Muito bem, seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática E hoje você vai ver a continuação do Vida de Técnico Informática Você vai ver realmente qual o limite da zoeira A zoeira tem limite? Assista nesse episódio Estava eu trabalhando, mais um belo dia na assistência Como se nada tivesse acontecido, de boa, de boa, de boa Quando de repente vem a seguinte mensagem É, a partir de hoje os técnicos vão ter que cronometrar quantos quilômetros estão andando Na ida e na volta Assim a gente vai ter um controle melhor Pra ver se realmente vocês estão indo trabalhar ou estão indo passear pela ida Até aí beleza né Estava eu na segunda semana de trabalho Com essa coisa de ir anotar Saiu anotou, saiu anotou Quando eu fui ver de repente O cabo do velocífio desligado Eu me falei assim, como assim gente? Esse povo dá jeito de roubar em tudo Era pra marcar quantos quilômetros tinha que rodar O cara desligou o quilômetro do velocímetro Eu não acredito meu, negócio desse O cara sempre dá jeito de fazer tudo Eu tenho minhas dúvidas, quem que foi e fez isso né Mas os caras que conhecem aí, que trabalhou nessa assistência, sabem né Que bicho cretino velho Ele sempre dá jeito em tudo Se você tem a ideia, a capacidade do ser Tinha umas vezes que o cara era obrigado Tipo assim, ficava puto da vida Eu não queria ir né E um dia ele falou assim ó Eu não vou mais fazer atendimento em outra cidade de moto Até porque é foda velho Você pegar uma moto E de repente você pega uma chuva E você tá lá Até... A moto morrendo Pega uma chuva no lombo Ele falou assim Eu não vou mais fazer atendimento nessa praga Não vou mais Beleza né Chegou lá Depois de um atendimento puto da vida A moto engasgando Levou a moto na Na oficina de moto Quando abriu o motor da moto Olha o que aconteceu E quando ele desrosqueou o motor Parecia uma ampulheta De tanta areia no motor da titã O cara colocou a areia Areia no motor da moto Meu Deus do céu Parece uma ampulheta a moto Eu não aguento não Eu não aguento É o limite Será que isso é o limite? Não perca os próximos episódios do Ida de técnico em fanática Você vê o próximo vídeo Ah sim E aproveitando que você já está aqui Não se esqueça de passar No canal da Letícia Eu vou deixar o link aqui na descrição Ela dá dicas sobre beleza Moda Ela é modelo e tudo mais Não perca De ver o canal dela Quer ficar mais bonito? Quer ficar mais magro? Mais magra? Então Assine o canal dela Fala que você viu por aqui A gente é parceiros aí A gente se vê na próxima Valeu!